Renault Duster Orochi, pra você que quer uma picape de porte intermediário, mas tá na dúvida se vai ser um bom carro, se ele vai te atender bem, ou se a manutenção vai caber no seu orçamento, então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então se você já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo pra fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a Duster Orochi aqui em análise, como eu disse, é na versão Dynamic com motor 2.0 e 16 válvulas flex manual, ano 2016, versão top de linha da Orochi, nesse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em outubro de 2023, começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular, tá em R$61.180. Já a tabela FIP, curiosamente, bem acima desse valor, R$69.920. Então, para as condições de conservação e quilometragem que eu mencionei, é um carro que está sendo efetivamente negociado e vendido até mesmo abaixo um pouco da tabela FIP, o que é interessante. Mas, uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul, se tiver adquirindo esse carro de um outro município, e ele já não tiver essas placas instaladas. Em média, aqui na minha região, é cobrado em torno de R$300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIP, que é o maior valor, vamos imaginar que, na pior das hipóteses, você encontra um carro desse em um estado um pouco mais raro de conservação, você vai desembolsar R$70.466,81 para já ter um carro desse na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas vamos falar agora de documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido uma alíquota de 4% sobre o valor aproximado da tabela FIP. Então, o preço de carro fica em R$2.796,80. Taxa de licenciamento, valor cobrado esse ano também aqui no meu estado, foi de R$33,66. Seguro, que também é bem interessante você pensar em fazer para um carro desse, aqui para os vídeos do nosso canal, para carros com até 10 anos de fabricação, eu considero uma estimativa de 5% sobre o valor da tabela FIP. Nesse caso, fica em R$3.496. Mas é claro, tenha em mente que esse aqui é um valor médio, que pode variar dependendo da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, se você já tem bônus de seguros anteriores que você já tenha feito ou não, depende também do corretor ou da seguradora que você fizer uma cotação. Então, para cada realidade, para cada perfil de condutor, esse valor aqui pode ser maior ou menor. Mas falando agora de inflação, que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso, vamos pegar o valor dele de tabela cotado há exatos 3 anos atrás, ou seja, em outubro de 2020, esse carro estava avaliado em R$53.137,00. Diminuindo do valor de tabela atual e dividindo por 3, ele inflacionou, em média, por ano, nos últimos 3 anos, R$5.594,33, ou 10,53%. Ou seja, é um carro que está mais de 30% inflacionado comparado com o preço dele de 3 anos atrás. Ainda está bem caro, mas o mercado inteiro praticamente está dessa forma. Então, não seria de outra maneira que com a OROC. Mas não dá para usarmos esse valor aqui de inflação para estimarmos como vai ser o preço desse carro daqui a 3 anos. Isso não é uma movimentação típica, normal e do mercado de carros usados. Então, vamos desconsiderar isso aqui para efeitos de somatório e vamos somar apenas o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um carro desse, que é IPVA, licenciamento mais seguro. Então, esse carro vai te dar uma despesa média anual de R$6.326,46, o que dá por mês R$527,21 que você tem que separar ali do seu orçamento mensal para ter um carro desse aí todo regularizado, com possível seguro para ele em dia e evitar maiores sustos, surpresas indesejáveis aí no seu orçamento mensal. Fica a dica. Mas vamos falar agora aqui de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de uma Orochi 2.0 2016? Mas a novidade é que o Bate-Papo Automotivo agora também tem um site onde passamos várias informações interessantes sobre vários veículos aí do nosso mercado, ficha técnica completa, falamos de conjunto mecânico, cesta de peças, todas as informações necessárias para te ajudar a escolher o próximo carro para a sua garagem. E lá no site, inclusive, tem muita coisa além do que eu falo aqui nos vídeos do canal. Então, dá uma conferida lá depois, vou deixar no comentário fixado o link e também na descrição para você dar uma olhada lá, conto com você. E começando aqui pelo kit de partilhas de freio dianteiras da Cobre, que ficaram em R$239,00. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, você tem que ficar ligado que para esse ano aqui da Orochi tem dois modelos aplicáveis. O primeiro, que é o que vai aparecer aqui na nossa tabela, é o de código BD4022. Está custando R$494,00. Porém, tem um outro modelo de disco de freio, se você optar por um Fremax, que é o BD4009. Nesse caso, está custando R$445,00, um pouco mais acessível. Então, antes de trocar discos de freio de um carro desse, verifique lá com seu mecânico, faça as medições, confira o código correto para evitar de comprar peça errada. Falando de velas aqui, o kit com quatro da NGK ficaram por R$99,00, bem acessíveis. Já os pneus medidas R$215,65 e R$16,00, encontrei os Pirelli Scorpion Verde ATR por R$2.476,00. Na época, esse carro vinha com pneus de uso misto, então, temos que cotar pneus similares, não é verdade? Mas, dependendo de onde você cotar esses pneus, de qual fabricante, ou se você optar por pneus com desenho para asfalto, pode ser que você encontre com preços um pouco mais acessíveis. Óleo de motor. A Renault exige um óleo que atenda a norma RN0700. E alguns que você encontra no mercado que podem atender essa norma, geralmente, são na viscosidade size 5W40 ou 10W40. Aqui, para o nosso exemplo, eu cotei um Castrol Magnatec APSN 100% sintético, viscosidade 5W40. E esse motor pega 5.4 litros com a troca do filtro, então, 6 litros desse óleo ficam por R$372,00. Já a correia de acessórios, encontrei aqui da Gates por R$111,00. Um preço um pouco mais elevado e não conta aqui com tensor incluso. Esse é o preço só da correia. No entanto, o kit de correia dentada, que também da Gates, e esse sim, com tensor mais polia auxiliar inclusos, encontrei aqui por R$787,00. Aqui sim, é um kit de correia dentada mais caro. É um motor de dois comandos no cabeçote. Vamos falar mais em detalhes sobre ele um pouco mais à frente nesse vídeo. Mas é que, mesmo assim, ainda está um kit bem caro. Quando você precisar trocar, e vai precisar trocar em algum momento, é um item de troca periódica preventiva, vai ter que desembolsar um pouco mais de grana. Já os filtros, encontrei todos aqui da AMAN. Começando pelo filtro de ar do motor, R$70,00. Filtro de óleo, R$46,00. Filtro de combustível, R$25,00. E filtro de cabine, R$40,00. Preços bem na média. Amortecedores, os quatro da Monroa Spectrum. Preços utilizados a gás, encontrei por R$1.472,00. Mas preço também, na média, se trata também de uma picape de porte intermediária. Entre uma compacta e uma média. Aqui para sua capacidade de carga nominal, que vamos também ver um pouco mais à frente nesse vídeo, tá? Ok. E como estamos falando da versão com câmbio manual, não vamos falar aqui da troca do fluido do câmbio. Sendo assim, somando essa cesta de peças de trocas periódicas preventivas, fica em R$6.231,00. Um preço um pouco mais elevado, é verdade. Os principais vilões aqui dessa manutenção foram os pneus. Assim como o óleo de motor, também é um óleo um pouco mais caro e usa uma quantidade maior. Então, R$372,00 aqui só de óleo, quando você precisar trocar. E é uma troca mais periódica, mais constante. Então, tem um custo mais elevado. E o kit de correia dentada também, que tem o seu preço também um pouco mais puxado. Não chega a ser aquele carro inviável de manter, mas você tem que ter em mente alguns desses pontos aqui de manutenção para você ficar ligado e não ter sustos quando for levar seu carro na oficina. Mas vamos falar agora de custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio. É um carro com motor flex, porém a gasolina aqui na minha região está com preço proporcionalmente bem próximo ao etanol. Média de R$5,69 o litro. E esse carro tem um tanque de 50 litros, então fica em R$284,50 para enchê-lo. E como que é o consumo? Falando aqui em dados oficiais, de ficha técnica. Na cidade é um carro que faz 6.4 km por litro com etanol, 9.2 com gasolina. Estrada 7.3 no etanol, 10.8 na gasolina. Aqui é um carro de consumo um pouco mais elevado, infelizmente. Motor 2.0, carro mais pesado. Vamos também ver o peso dele um pouco mais à frente. Então, não dá para ser aquele carro econômico. E ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, com tanque cheio de etanol dentro de cidade, esse carro pode rodar 320 km, com gasolina 460. Na estrada, com etanol 365 km, com gasolina 540 km. Tanque pequeno, relativamente pequeno, dado o consumo mais elevado desse carro. Então, a autonomia fica um pouco prejudicada. Você vai ter que parar mais vezes para abastecer, se caso precisar fazer uma viagem mais longa. Mas vamos falar agora de lista de equipamentos. Versão Dynamic, top de linha, vem de série, já equipado com direção hidráulica, com ajuste de altura. Vidro elétrico nas quatro portas. Travas e retrovisores elétricos. Alarme, rodas de liga leve. Ar-condicionado. Computador de bordo. Controlador de velocidade com limitador. Duplo airbag frontal, mais freio ABS. Encoste de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Faróis de neblina. Luzes de rodagem diurna, DRLs em lâmpada halógena. E sensor de estacionamento traseiro. E o único opcional disponível aqui para esse carro são os bancos de couro. E na parte de som, já vem de série com a central multimídia, com as conexões USB, Bluetooth, comandos na coluna de direção e GPS integrado com informações de trânsito em tempo real. Então, até bem completinho se tratando de uma picapeia no 2016. Falando de conjunto mecânico, um grande ponto de dúvida de quem está querendo pegar um carro desse. Aqui equipado com o motor da linha F4R, bem utilizado aí na Renault por vários anos. É um motor que vinha lá no Megane. Era um monocombustível na época, mas aqui ele já é flex. Porém, manteve a mesma configuração mecânica de duplo com a mando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada, como vimos, e variador de fase para as válvulas de admissão. Entregando uma potência de 143 cavalos na gasolina, 148 no etanol, a 5.740 RPM. E torque de 20.2 kg força metro na gasolina e 20.9 no etanol a 4.000 RPM. Tem um bom torque máximo, só que ele vem num giro um pouco mais elevado. Então você tem que esticar mais as marchas para ver todo esse desempenho aparecer. E por isso, também acaba jogando contra na questão da economia de combustível. Assim como o peso desse carro, que é de 1.346 kg, não é nada leve, né? Então, mesmo assim, a relação de peso e potência fica em 9.1 kg por cavalo. E o 0 a 100 é feito em 9.7 segundos. É um carro que não resta dúvidas que vai entregar sim um bom desempenho, boas respostas ao acelerar. Só que não vai ser muito econômico, infelizmente. Mesmo equipado com câmbio manual de seis marchas, que tem uma sexta marcha extra ali, para tentar baixar o giro um pouco, principalmente na estrada, em velocidades um pouco mais elevadas. Mas ainda assim, é um carro de consumo mais elevado, infelizmente. Suspensão é do tipo McPherson nas quatro rodas, é independente. Sistema um pouco diferente na traseira, mas que também entrega um pouco mais de dirigibilidade, um pouco mais de controle desse eixo traseiro, ao mesmo tempo em que entrega ainda um bom conforto ao rodar. Sistema de freios é simples, disco ventilado na dianteira e tambor na traseira. Sistema de direção hidráulica convencional. Só que aquela suspensão que eu falei, né, de ser McPherson na traseira, a contrapartida é que ela não tem uma boa capacidade de carga. Aqui em peso, é uma caçamba que suporta apenas 650 kg e de capacidade volumétrica 683 litros. É uma caçamba que suporta menos peso, por exemplo, do que uma estrada, que aguenta ali em torno de 700 kg aproximadamente. A Saveiro também, da mesma forma. Então aqui peca um pouco nessa resistência, né? É uma picape ali mais voltada para passeio. Dá para levar bastante coisa ainda na caçamba, mas para um uso um pouco mais severo, mais pesado, essa suspensão traseira, ela pode sofrer um pouco aí, infelizmente. Mas falando dos pontos positivos principais de pegar uma Orochi dessa, ter o seu motor confiável, resistente, com boa oferta de peças aí no mercado, os preços, como vimos aqui, alguma coisa ali um pouco mais cara, né, principalmente parte ali de sincronismo, né, correr dentada. Óleo de motor também ficou um pouco mais caro, mas é um carro que entrega um bom desempenho, ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro, posição mais altinha de guiar, lembra bem ali um SUV para quem gosta dessa pegada. Boa altura do solo, 216 milímetros de voo livre mínimo, então não vai raspar o fundo, nem a frente, nem a traseira ali facilmente. É um carro que aguenta uma estrada de terra ali, um off-road um pouco mais leve, não é para fazer trilha com esse carro, mas para ir para a roça, para pegar uma estrada aí para a chácara, ele vai muito bem. Por essas outras razões, carro é de bom custo-benefício. Pontos de atenção, consumo de combustível elevado, acabamento não é dos melhores, plástico duro ali para todo lado. Vários relatos e reclamações de vedação ruim das portas, costuma entrar poeira ali pelas borrachas dessas portas, o que é algo para ficar ligado. Estepe vem localizado embaixo do veículo de ruim acesso. Bancos têm assentos curtos, falta um pouco de apoio para as pernas, então numa viagem mais longa pode cansar um pouco. Falta ponteiro de temperatura do líquido de arrefecimento no quadro de instrumentos, o que eu também considero ponto negativo. Mal avaliado pelo Latine Cap, então também não é dos mais seguros em casos de colisão. Capacidade de caçamba não é das melhores, principalmente na resistência ao peso. E tem vários recalls em abertos para esse carro, por exemplo, em airbags e sistema de direção hidráulica. Por essas outras razões, se tornou uma picape intermediária de revenda um pouco mais difícil e, consequentemente, um pouco mais desvalorizada no mercado. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui da Orochi, você levaria um carro desse para a sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final uma playlist com vários outros vídeos nesse formato. Para você que ainda está na dúvida entre uma Orochi, outro carro da categoria ou até de outras categorias, aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para a sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.